Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês o recebido incrível que chegou aqui em casa. Eu queria muito, muito, muito testar esses produtinhos na Alana, porque não tem na minha região, e aí eu dei um jeitinho pra chegar até aqui. Então, a minha amiga, a Tuani, obrigada amiga, ela foi viajar pra São Paulo, né? Passar férias com a família. E aí eu cheguei com jeitinho e falei, amiga, compra umas coisinhas pra mim que só tem lá. E aí ela trouxe pra mim a fraldinha que eu queria muito, muito testar a fraldinha da Evercare. Ai meu Deus do céu, que é uma fraldinha feita pelas confecções de capricho e só é vendida na drogaria São Paulo e outra droga raia, se não me engano, que não tem aqui na minha região. E eu tô muito, muito, muito feliz porque eu vou conseguir testar essa fraldinha aí antes da Alana desfraudar. Aí eu também pedi pra ela comprar a toalha umedecida, também da Evercare Baby, né? Aí eu pedi pra ela trazer um de lavanda e o de camomila, tá? Olha, ai meu Deus do céu, tô doida pra testar. E aí ela trouxe pra mim de presente essa toalhinha aqui da Havan, olha, da loja de Havan. Eu sou apaixonada pela loja Havan, ainda não tenho aqui em Manaus, mas já vai, vão, estão fazendo, se não me engano, vão fechar, negócio. Mas já tá certo de ter três Havan aqui em Manaus, ainda bem, né? E aí ela trouxe a toalhinha mesmo feita por eles, da Havan Baby. E aí eu vou testar e vou trazer resenha pra vocês. E eu vou aproveitar aqui, ó, que eu, gente, já tem, que é, sexta, sábado, domingo, assim, acho que já tem uns quatro dias que essa faldinha tá aqui, eu me batendo todinha pra abrir, mas eu vou abrir junto com vocês e fazer aí as primeiras impressões, tá? Tá lindo aqui. Então eu vou abrir aqui no fundinho, né? E sempre abro pelo fundo, porque pra fazer resenha depois é mais fácil, né? E tchan, 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 tchan. Vi tanta resenha dessa fala, gente, nossa. Já senti a pegada aqui. Ela é, gente, ela é muito macia, muito macia. Ó, eu, apesar de achar que ela tem uma estampinha muito masculina, né? É, mas dinossauro tem, dinossauro feminino, obviamente, mas eu acho ela mais masculina, mas ainda assim eu acho ela fofa. E, gente, eu acho que é o cheirinho característico das confecções de capricha e ela é muito macia. Tô impressionada. Ela é bem macia, viu? Olha, parece a Midis, UltraSafe Baby. UltraSafe, UltraSafe, eu nunca sei falar, mas amei, né? Confecções de caprichos pra mim são as melhores fraldas do momento. Quem me acompanha aqui sabe, inclusive, tem vídeo sobre isso, né? De todas as fraldas que, das confecções de caprichos que eu testei. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo super rápido, compartilhando só a minha felicidade de poder testar esses produtinhos que não tem na minha região, lá que a minha amiga trouxe. E espero que vocês tenham gostado. Se você já usou, me poste aí nos comentários da sua experiência, tá bom? E não esqueça de curtir o vídeo que me ajuda demais. Um super beijo e até o próximo. Tchau!